Olá pessoal família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês uma novidade quentíssima aí que vai ajudar muitos de vocês que estão vendendo e comprando o Draco aí pra juntar uma graninha ou vocês que estão jogando aí o Mirfo e querem vender o personagem de vocês, querem ter uma lucratividade maior né, sem perder muito aí nas taxas de transição de uma moeda pra outra. Essa novidade aí vai ajudar muito vocês que estão jogando o Mirfo, como também outros jogos que estão pra sair aí e utilizam a moeda Wimix. Bom galera, já vai deixando seu like então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque esse vídeo aqui é bomba. Bom pessoal, se trata, essa novidade se trata da CoinEx, uma plataforma muito boa que recentemente listou a moeda Wimix. Ela trouxe consigo agora a moeda Wimix, a moeda que é uma das mais cotadas atualmente para os jogos mobile e PC NFT, tá? Esses jogos mobile e NFT aí tanto pra PC e mobile, como eu já disse, eles estão sendo muito cotados na moeda Wimix. É a moeda que mais tá tendo abrangência assim né, muita gente tá optando por ir nesse caminho da Wimix e poder utilizar essa moeda, que é uma moeda mais tranquila, mais volátil ali. Então eles conseguem calcular melhor ali os ganhos e percas né, vamos dizer assim né, e calcular as taxas também. Então é uma moeda que tende a crescer muito mais ainda né, tende a se estabilizar em certos valores, mas tende a crescer muito mais ainda por conta dos novos jogos que estão chegando aí né, que estão utilizando essa moeda. E a CoinEx agora trazendo essa possibilidade aí de você utilizar essa moeda vai abrir muito mais portas né, porque se trata de uma plataforma muito prática né, é uma praticidade assim fora do comum. Pra quem tá ligado, a Wimix Wallet ela tem seus problemas ali né, a plataforma própria da Wimix Wallet, ela tem seus problemas por conta de delay, travação né, trava bastante. E muitas vezes quando você vai fazer uma transição, uma compra, uma venda de uma moeda ali, você acaba perdendo né, talvez um desconto, uma taxa mais baixa, porque ela travou ali, entendeu? Na hora que você foi atualizar, clicou ali pra digitar a senha ali, não foi né, ela pede o tempo todo senha, vocês estão ligados? Qualquer coisa que você vai fazer, ela pede senha, então assim, ela dificulta muito ali a pessoa que quer fazer dinheiro com a própria moeda deles né. Não tem esse esquema igual aqui a CoinEx tem, que você pode negociar em tempo real ali sem travar nem nada. Então ó, a gente vem aqui em Wimix, ó, coloca só o Wimix, aparece o Wimix aqui, a moeda já está listada aqui. E aqui a gente consegue fazer um acompanhamento de altas e baixas da moeda né, durante um mês, três meses né, desde quando ela foi listada aqui, a gente consegue entender perfeitamente a moeda, se ela vai subir, se ela vai cair, se ela tende a valorizar, se ela tende a desvalorizar. A partir daí você pode fazer uma graninha extra, que é o famoso trade né, mas que é uma coisa que na minha opinião eu não recomendaria. Eu recomendaria pra você que já se identifica com a plataforma, entendeu, e já está acostumado a fazer esse tipo de coisa. Acredito que quem faz trade é uma pessoa que já está mais bem informada em relação à plataforma, mais bem informada em relação às quedas, às baixas e altas da moeda né. Então essa pessoa, ela sabe trabalhar melhor o mercado, mas sim, dá pra gerar lucro, eu mesmo já consegui ganhar um lucrozinho aí, fazendo um tradezinho. Tradezinho bobo ali, tipo de pegar o Wimix e transformar pra USDT ou pra Clá e fazer tipo, comprar uma moeda que está mais em baixa né, depois ela sobe, aí eu vendo ela e ganho uma graninha maior né. Então tipo, já fiz isso aí e acredito que vocês também não sentiriam dificuldade pra fazer esse tipo de transação, mas eu ainda recomendo que vocês estudem a respeito disso, pra vocês poderiam fazer isso, ok. Então aqui galera, vocês conseguem fazer né, tudo com o Wimix, tudo, tudo, tudo com o Wimix. E pra você fazer isso né, você vai precisar dar conta aí né, na CoinEx. Vou deixar um link aí se você gostou já da plataforma, já está curtindo aí, vai estar um link na descrição aí pra você fazer o registro. Logicamente você precisa de confirmar a sua conta, colocar a autenticação de dois fatores, se possível né, pra deixar a conta mais protegida ainda, porque como se trata de criptomoedas né, a gente se fala de valores financeiros, então a gente tem que ter uma certa segurança. E a plataforma aqui dá total segurança pra gente né, pra gente se proteger e evitar qualquer tipo de fraude ou de pessoas mal intencionadas que possam sequestrar essas criptos da gente, beleza? Então você vai fazer sua conta aí bonitinho, aí você pode vir aqui em ativos ó, e quando você quiser, você pode trazer lá, entendeu, as suas Wimix ou talvez até Clay, tá, da plataforma Wimix Wallet pra cá, pra CoinEx, pra você ter uma possibilidade bem maior de poder negociar essas moedas né, pra você poder fazer mais grana, mais fácil, mais tranquilo, até por conta da segurança né, porque infelizmente a Wimix Wallet é uma plataforma bastante insegura, não me dá uma confiança né, muitas pessoas já relataram aí galera, que perdem a conta, não conseguem recuperar a senha, me corrija se eu estiver errado, mas se perder a senha ali, entendeu, a conta que está associada ali, ao seu personagem ali, já era, esquece, entendeu, só chora, então assim, pessoas conseguem perder ali uma quantidade absurda de Draco ou de Wimix, não conseguem recuperar, já que na CoinEx é super de boa, você mantendo suas moedas aqui, tranquilinho aqui, se você tiver, ou ocorrer né, de caso você perder a sua senha ou esquecer por algum motivo, você consegue recuperar aí, com a autenticação de dois fatores, tranquilo, tranquilo, de com toda e total segurança do mundo né, então você pode selecionar aqui as moedas ó, clicando aqui ó, aí a gente pesquisa a moeda que a gente quer, a gente pode depositar Wimix, a gente pode depositar Clay também né, que é trazendo lá da plataforma, e aí eles vão te dar uma informaçãozinha aqui, pra você ficar atento no que você está fazendo, pra você não fazer coisa errada, não depositar moeda no canto errado ou na carteira errada né, então você vai dar uma lidinha, clica em tá ciente, na hora que você confirmar, vai aparecer o endereço aqui pra você, tudo que você tem que fazer é copiar este endereço e colocar lá na Wimix Wallet de vocês lá, pra vocês transferirem essa moeda pra cá, pra CoinEx tá, lembrando galera, que a CoinEx também tem né, praticidade em relação a ter ela na palma de suas mãos, você pode usar ela também no smartphone, assim como estou usando pelo PC, eu prefiro pelo PC por quê? Porque é mais praticidade pra mim, eu posso vir aqui no Mirfoq ó, botar aqui pra fazer a missãozinha, enquanto isso eu vou aqui analisando aqui, se a moeda tá em baixo ou em alto, eu posso negociar ela, ou se eu tô vendendo uma quantidade de Dracos maior, eu posso negociar aí essa Wimix, trazer eles pra cá, entendeu? Ou trazer a Clay pra cá e a partir daí fazer uma negociação maior e ter uma lucratividade maior também, tá? Então tá aí essa dica pra vocês aí, aqui a gente também tem na plataforma um sistema de airdrops, airdrops aqui, se eu não me engano, ainda não estudei a fundo, mas se eu não me engano, são moedas, né? E eles disponibilizam aqui quase que o tempo todo, né? São eventos de airdrop, moedas que estão entrando, moedas novas que estão entrando no mercado, e você pode adquirir essas moedas apenas participando de um registro, né? Você vai se registrar e vai poder participar desse sorteio, ou às vezes não é nem sorteio, você só faz o registro e já ganha já um airdrop, né? Tem airdrops aleatórios e tem airdrops direcionados, que são das próprias moedas. O aleatório vai te dar alguma dessas moedas, o direcionado vai te dar essa moeda específica que você registrou. E essas moedas aqui, como são moedas novas, elas podem muito bem alavancar de um dia pra noite aí, e você tem uma lucratividade com essas moedas, tá? E o que é interessante é que você não vai precisar de gastar nada pra ter essas moedas. Você vai, tipo, registrou aqui, pá, pum. Se você ganhar a moeda, é lucro, sacou? É lucro. Então, galera, tudo que eu passo pra vocês aqui não é nada de investimento, você não vai ter que tirar nada do seu bolso. Isso aqui é mais pra quem é realmente free to play. Lógico, se você também gasta dinheiro com o Mirfall e com outros jogos aí, eu recomendo muito a CoinEx aí pra você poder fazer essas transações com mais praticidade e segurança, tá? Ó, é tão fácil, galera, que pra você fazer essas transações, você vem aqui, ó, no intercâmbio. Bom, pessoal, uma vez que você esteja aqui, né, nessa layout aqui do intercâmbio, né, nessa estrutura do intercâmbio, você consegue ter acesso a todas as informações aqui precisas aqui, referente à moeda que você selecionou aqui, tá? Então, ó, a gente pode olhar aqui no canto direito, né, na parte de cima, que aqui são ordens de venda, né, a galera que tá vendendo a WeMix. Então, esses são os valores aqui que a galera tá vendendo a WeMix. E aqui embaixo, nesses verdes, ó, como vocês podem ver aqui, ó, são a parte da compra, né, quanto que a galera tá querendo pagar em média na WeMix. O valor atual da WeMix, galera, está em turno de 5 dólares e 9 centavos, tá? Aproximadamente aí 5 dólares e 9 centavos. Então, a galera tá tentando comprar o WeMix aqui, ó, no valor de 5 dólares e 4 centavos. Lógico, se você colocar aqui esse valor aqui, ó, clicar aqui, ó, no botãozinho aqui, como eu tô mostrando pra vocês, ó, e selecionar aqui tudo, você possivelmente vai conseguir comprar, tá ligado? Porque é a ordem mais alta, tá? Caso você queira comprar por um valor mais baixo, né, de mercado, você pode também tentar fazer esses trades, né, como eu tava sugerindo pra vocês. Mas isso é depois de você estudar e tudo mais. Você pode vir aqui, ó, né, no últimozinho aqui, ou num outro valor que você acha que vale a pena. Seleciona aqui, olha, nesse valor aqui, eu quero pagar 4 dólares e 95 em cada WeMix. Vou arrastar aqui pra direita e vou fazer a compra, a ordem de compra. Dei o quê ali, vocês viram que dá uma informação pra você confirmar se você quer. Gerei a ordem de compra, o que que acontece? Tá aqui embaixo, tá? A minha ordem de compra. Automaticamente meu dólar já saiu da conta e agora ele foi entrar, né, ele entrou pra negociar aí essa WeMix. Quando a WeMix baixar nesse valor que eu estou desejando, eu vou conseguir comprar. Caso, né, esse valor não esteja de acordo com o que eu queira, eu quero um valor mais baixo ainda, Ah, não, a WeMix tá caindo muito, eu acho que ela vai cair mais ainda, vou esperar pra comprar mais baixo ainda, eu posso pegar e cancelar aqui, ó. Tá? Isso também é válido pra uma ordem de venda, tá? Se você esteja vendendo muito barato, o que eu acho meio improvável, né, se você vender muito barato, o que que vai acontecer? No exato momento que você gerar a ordem de venda, já vai ter gente esperando comprar. É só você analisar aqui, ó. Tá? Então é bem simples de você fazer. Então se eu fosse comprar um personagem aqui, ó, tá? Se eu fosse comprar um personagem agora, agora, agora aqui, ó. Tá? Eu poderia vir aqui, comprar a WeMix, ó. Se eu comprar 100 dólares, vai dar 19 WeMix, tá? Olha aqui, ó. Tranquilinho. Eu posso vir aqui, ó. E vou comprar... Deixa eu ver. Você não consegue comprar menos de... Menos de meio WeMix, não. Eu vou gastar 3 doletas aqui, ó. Pra comprar esse WeMix. Na verdade, eu vou comprar um WeMix aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Então eu vou gerar a ordem de compra nesse valor aqui, ó. Que é o valor atual que o WeMix tá... Tá valendo. O pedido já veio aqui embaixo. E esse é o valor que o WeMix tá valendo atualmente. Então, dentro de alguns minutinhos aí, é bem possível que eu compre, né? Que eu venda, aliás, que eu compre mesmo essa moeda WeMix pelo valor que ela tá valendo. Se ela cair de preço, então, tá? Vamos supor, se ela... Se ela despencar o preço aí, aí que eu vou conseguir comprar mesmo com mais facilidade ainda, né? Porque aí ela vai tá valendo menos. E aqui no mercado, eu gerei uma ordem de compra da WeMix com um valor maior, entendeu? E assim que você faz a sua ordem de compra. Faça a sua compra tranquilinho, né? Geralmente, se você quer comprar rápido ou mais barato, é muito simples. Você vem aqui e seleciona aqui esses valores aqui. E a partir daí, você faz as suas negociações. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Então, galera, é bem tranquilo, tá? Muito de boa a plataforma. Você consegue visualizar aí, ó, os ativos da sua conta, tá? Aqui, ó, a visão geral do ativo da conta. Pode ver aqui as moedas que eu tenho. Eu tenho aqui, então, sem o SDT, né? Que está valendo 99,98 dólares, tá? Então, é extremamente importante também que você acompanhe, tá? O valor do dólar, tá? Pra você poder negociar essas moedas. E pra você ter uma certa segurança, né? Maior aí, pra você não perder dinheiro nenhum. Mas, tá aí a minha dica pra vocês dessa plataforma agora que listou a Winmix. É uma plataforma que já é bastante conhecida, né? Que passa muita segurança pra gente em relação às criptomoedas aí. Que não é nenhuma Winmix Wallet aí. Que se você perder a conta, você vai perder tudo, né? Então, agora você tem essa praticidade de poder negociar seus Winmix aí dentro da plataforma também, né? Então, você pode vir ali no Draquinho aqui. Ficar de olho aqui. Ah, o Draco tá em queda? Beleza. Tá em queda, agora é a hora. Jogo aqui um depósito. Tá, CoinX. Vou ali, compro o Winmix. E depois eu compro o Draco. Sacou? Ou então, o contrário. Ah, o Winmix caiu. Jogo uma graninha aqui e já compro direto a Winmix mesmo. Guardo ela aqui. Quando ela estiver em alta, vendo a Winmix, se eu quiser. Ou se não, eu compro bastante o Winmix na baixa. Vendo ela na alta e compro o Draco de novo quando estiver embaixo. Então, tipo, tem N possibilidades para você poder fazer desde que você estude atentamente aí, né? E faça as coisas da maneira correta. É simples? É simples. Mas não é tão simples também como parece. É simples e não é ao mesmo tempo. Porque você pode acabar clicando num botão errado ali e fazer uma desgrama na sua vida aí. Mas, no geral, galera, você não perde grana não, tá? Tem umas taxinhas ali, mas você não perde grana. Principalmente para quem está no Free-to-Play só minerando, só vendendo personagens e comprando. É uma boa, tá? É uma excelente plataforma para você poder fazer essas negociações em tempo real. Então, essa é a minha dica que eu tenho para vocês aí. Mais uma vez, vou deixar o link na descrição para vocês que quiserem se cadastrar na plataforma da CoinEx aí, tá? Utilizem o link que vai estar na descrição aí. Façam com o seu cadastro direitinho, bonitinho aí e bora aproveitar. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é, se vocês quiserem o vídeo, tá? Explicativo, ensinando como eu vendi a minha conta e ganhei a taxa mais alta do valor da venda, eu vou ensinar para vocês também como eu fiz isso, tá? Tem pouco tempo aí que eu vendi o meu personagem lá no site, né? do X-Draco lá, vendi o meu personagem por aproximadamente R$4.300 e eu paguei apenas R$300 de taxa. Aí, Arco, R$300 de taxa? Meu Deus, é muito... Galera, vai por mim. Foi a menor taxa que já teve. Para vocês terem ideia, eu só perdi R$300 e ainda lucrei para mais. Por quê? Porque, para quem não sabe, a própria Winix, né? Quando você vende um personagem, ou um item X-Draco ali, no caso, você já perde 5% do valor. 5% do valor, tá bom? E depois ainda tem as taxas de transição, mas eu descobri uma maneira de evitar essas taxas e conseguir, né? Ter um lucrinho aí ainda maior. Porque na hora que você vai vender a sua Claya, a sua Emix ali, tem um jeito certo para você poder vender, para você não levar tanto prejuízo ali e pegar o maior valor ali do SDT, beleza? Então, posso ensinar a vocês. Então, deixo o like de vocês aí se vocês gostarem desse vídeo. E se vocês quiserem, eu trago o vídeo ensinando a vender o personagem e receber o valor mais alto dele, tá? Porque aí, eu posso fazer esse vídeo mais detalhado para vocês aí, mais bonitinho, mostrando mais na prática para vocês entenderem melhor como funciona, beleza? No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. E vamos aguardar os novos jogos que estão chegando aí que vão também utilizar a WinMix, né? A moeda WinMix. Isso é muito bom, mano. Isso é... Caraca, isso é demais, na moral mesmo. Vou ficando por aqui. Um beijo. Valeu, falou, fui, é nóis.